Tendo assim, parece um rio, mas na verdade, essa é uma rua do setor Gentil Meireles. Olha só como está a situação na rua aqui, ó. Parecendo um lago. A última chuva deixou os moradores em pânico. Aí ó, prima, tô tirando o carro da rua porque sobe muito rápido. Muito rápido mesmo. Sinceramente, não pode começar a chover que a gente já começa a entrar em pânico. Toda vez é isso. A chuva, ontem mesmo, foi a chuva de uma hora. A água já foi até lá em cima. A nossa preocupação é, há quatro anos atrás, perdemos tudo. Tudo o que tínhamos. O verão começou nessa semana e, junto, já trouxe a chuva mais intensa do mês. Até março, temporais serão frequentes, principalmente durante a tarde. Até lá, Goiânia vai sofrer com as inundações. Um problema que a Cíntia conhece de perto. Na segunda-feira, ela gravou esse vídeo, mostrando como ficou a rua da casa dela. É assim que fica a minha rua. Toda vez que chove, a água do rio, do córrego, ele pega e volta na manilha que eles fizeram depois que fez a ponte, que liga Gentil Meirelles com o setor de Santa Helena. Toda chuva, quando há chuva forte, não precisa nem chover aqui. Aqui não precisa cair uma gota de chuva, de água. Mas se chover lá para cima, lá no Azul Marginal, lá é bem. Olha que vê, já está enchendo aqui. Nós estamos na Alameda Miró, no setor Gentil Meirelles, um dos 57 pontos de alagamento da capital. Segundo os moradores, há qualquer chuva. Toda essa área vira uma extensão do Ribeirão Anicuns, que passa bem ali. Fica tudo inundado. Nós temos, por hábito, todo o período chuvoso, nós intensificarmos o monitoramento. Então, nós temos 21 áreas de risco. Inclusive, esse local aqui, lá dentro da planilha de áreas de risco de Goiânia, o Gentil Meirelles, é monitorado constantemente. Desde aquele evento, desde aquele alagamento, na Vila São José, São João, em 2016. A Estelita mora na Rua de Baixo. Ela diz que todo ano, a região sofre com os alagamentos. Aqui a gente não pode fazer plano nenhum de sair final de ano. Chegou o Natal, a gente tem que ficar em casa. Porque quando começa a chuva, todo mundo apavora. E não é só o Gentil Meirelles que sofre com inundação durante o período de chuva. Na maioria dos casos, o problema tem a ver com o sistema de drenagem antigo da capital, o excesso de concreto na cidade e o entupimento das bocas de lobo. Áreas como a da Rua 12, no Jardim Goiás, que todo ano sofre com os alagamentos. Ou a Avenida 87, no setor sul, onde, em 2019, um motociclista morreu de choque enquanto tentava fugir da enxurrada. A ponte que liga o setor Pedro Ludovico à Vila Redenção também sempre dá problema. Quando há uma situação de alagamento, prioridade é a vida. Bens materiais a gente conquista. Os moradores das áreas de risco olham para o céu todo dia, já esperando o pior. Temos aí umidade vindo da região amazônica, cortando sobre Coiás, chegando até a região sudeste do Brasil. Essa combinação calor e umidade propicia áreas de estabilidade, que podem sim provocar chuvas localmente fortes. Todo cuidado é pouco. Tivemos aí volumes de 110 milímetros, o que corresponde 40% da climatologia para o mês. É realmente muita chuva em pouco tempo e a infraestrutura de drenagem urbana não suporta essa carga de chuva. Fica nosso alerta para que as pessoas fiquem atentas às áreas de alagamento e outras áreas de risco também. Mediante fortes chuvas, procurar um abrigo seguro. Não tentar enfrentar também uma travessia onde há risco de alagamento. Você pode realmente ficar no meio do caminho e colocar a sua vida em risco.